Chegou neste final de semana um novo equipamento de ressonância magnética ao Hospital Regional do Alto Vale, em Rio do Sul. O aparelho deverá atender a população de 28 municípios. Referência em serviços de oncologia, ortopedia, cardiologia e neurologia, o Hospital Regional do Alto Vale realiza 5 mil atendimentos por mês. Mas há pelo menos oito meses estava sem o equipamento de ressonância magnética. No entanto, neste final de semana o cenário mudou. Um novo aparelho deverá trazer mais agilidade no atendimento do local. Com tecnologia alemã, o equipamento traz modernidade, facilitando a precisão dos diagnósticos. Quanto mais a gente melhora o diagnóstico e tem equipamentos para fechar um diagnóstico com mais qualidade, melhor, ter uma ressonância dentro do hospital, é sim para o hospital, melhor diagnóstico para vários procedimentos e para várias especialidades. Então, isso é fundamental. Então, demorou um pouco para a vida, mas já estamos fazendo atendimentos neles, exames, e isso aí vai trazer para a população do Alto Vale uma tranquilidade, porque não precisa se deslocar para outros lugares e tal, para fazer os exames. E nós vamos fazer exames tanto internos, de pacientes que estão internados, como externos também. O aparelho que tinha antes demorava 40 minutos para fazer uma ressonância, e isso demora 5 minutos. Com 4,3 milhões de reais investidos, o equipamento foi pago por meio de emenda parlamentar do próprio governador, no período em que ainda ocupava a cadeira de senador. O aparelho deverá atender a população de 28 municípios do Alto Vale do Itajaí. E eu fiz essa emenda como senador ainda, você vê como a burocracia atrapalha, né? A burocracia, a papelada é a coisa que mais nos prejudica. Uma emenda que eu fiz como senador da República, destinei o hospital a pedido da direção, dos médicos daqui, e agora foi liberado, então eu estou entregando. Vou fazer uma visita ao hospital. Um hospital que é referência regional, um hospital que faz atendimento, e cada vez mais nós estamos credenciando serviços para que as pessoas não precisem ir para outros centros. Posso fazer aqui a regional, os 28 municípios dessa regional, que é uma regional grande, possam ser atendidos aqui, sem que está batendo cabeça aí para ir para outros lugares, né? Obrigada.